Estra curando folhas não te abençoe Não, 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 não Não ensina a mente para quem é lutador No nosso caso da crise as minhas coisas O nosso que sobra a voz Não chora, não quero sair Nesse lado, a lágrima de sangue E a glória existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus, eu vou lutar Pelo que Deus, você está É você e Deus, eu vou lutar E você não sou grandes demais É você e meu pai, eu acho que eu não sei É você e meu pai, eu vou lutar Mas que Deus é diferente Ele me disse, vai em ti, eu fingi que estou Pois eu sou o que é mais que ele me deu Eu abri no coração as palavras de Deus Descobre os meus, nem para a vida São muito mal anos que diz Deus E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou cantar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu cor Eu sou o que é mais que ele me deu Eu sou o que é mais que ele me deu É partir de nós De Deus e Deus e eu E na presença de Deus O lugar de rasgar a alma É na presença de Deus Não se abafa no princípio não Ele faz o que Mateus fez e diz Entra no seu quarto Fecha a porta Entra tudo pra ele É tudo em segredo É tudo pra mim E ele vai te honrar E hoje Hoje eu sou igual uma criança animada Não pise em mim Não pise em mim Eu conto o meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Pise pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E me dá A sua experiência Eu Eu amo o Senhor de Deus Pise os seus olhos E eu contarei A partir de hoje Deus e eu Mais também A partir de hoje Deus e eu Mais também Uma salva de nós pra Jesus Agora eu queria convidar o senhor Iversai antes pra vir aqui na frente pra gente cantar o parabéns Do mês de julho